Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo com informações diretas e agora sobre essa cédula de 10 cruzados do nosso ilustríssimo querido Rui Barbosa. Uma cédula que saiu com um grande erro da casa da moeda. Você vê que as cédulas do real hoje em dia, cada uma tem um tamanho, naquela época também. E essa cédula aqui, teve uma remessa dessa cédula, saiu com um módulo maior e acabou se misturando no meio da circulação. Então, tem cédulas aí, MBC, que vale mais de 100 reais, cédula soberba que vale mais de 200 reais. Quem guardou, quem deu aquela sorte, assim, ah, vou guardar essa cédula aqui novinha, dá uma olhada, vai que você tem uma cédula dessa flor de estampa, vale mais de mil reais. Hoje está botado aí um catálogo novo, nesse catálogo aqui do Vieira, 2022, 8ª edição, a 1.200 reais. Eu vou mostrar para você qual é a série dessa cédula. Então, está aqui a cédula de 10 cruzados, tá? Presta atenção, tem cédula com carimbo, tem cédula... Essa cédula foi aproveitada do cruzeiro, tá? Aqui, ó. Rui Barbosa, Barbosa, era um grande orador, advogado, jurista. Rui Barbosa, uma das mentes mais brilhantes. Sabe de nascer isso? Sabe de grotou isso, gente? Na Bahia. Então, vamos direto. Vou abrir o catálogo. Antes, só queria agradecer meus mães aí de 146 mil inscritos, né? E também a todo aquele que não é inscrito, mas eu sei que está todo dia lhe assistindo, compartilhando, aquele like, aquele joinha, que é muito importante. Quero agradecer a todos vocês, de coração. Cada um de vocês é muito importante para o canal. E lembrar que, para mim, vocês podem me seguir nas redes sociais, tá? Twitter, likedinho, Facebook, Instagram. E a noitinha, sempre bota uns vídeos antigamente de relembrar, certo? E tem as playlists também, por temas. Então, vamos aqui. Ó, que cédula é essa aqui, ó? A cédula normais dele aqui vale 3, 6 e flor de estampa, assim, 15 reais. Agora, essa cédula maior, ó lá, módulo maior. Aqui, ó. É a 0,553, já cédula 553, ó, vale 120, 250, soberba, 1.200, uma flor de estampa. Tá? A flor de estampa, assim, ó, passa de mil reais, certo? Com assinaturas aí do Dilson Funaro e Fernão Brecker. Então, aqui, ó, assinatura para se identificar, assinatura de Dilson Funaro, presidente do Conselho Monetário Nacional. E aqui do Fernão Brecker, presidente do Banco Central do Brasil na época. Ok? Fernão Brecker. Tem muita gente que tem cédula lá e não sabe identificar as assinaturas. Então, isso quanto eu coloco aí para a pessoa se familiarizar com as assinaturas. Obrigado aí a todos pela atenção, forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.